Seja bem-vindo ao mundo marcial. Imagine ser capaz de transformar seus reflexos naturais em uma defesa poderosa e imediata. E se eu te dissesse que seu corpo já tem as ferramentas necessárias para se proteger em situações de perigo? Hoje, vamos explorar um dos sistemas de autodefesa mais inovadores e eficazes do mundo. Desenvolvido por Tony Blauer, o Speer revolucionou a maneira como entendemos e praticamos a autodefesa. Diferente das artes marciais tradicionais, o Speer utiliza os reflexos instintivos do seu corpo, transformando-os em uma resposta defensiva que pode salvar vidas. Neste vídeo, vamos mergulhar na história completa desse sistema, entender suas técnicas únicas e descobrir por que o Speer é a escolha de profissionais de segurança e civis ao redor do mundo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Origem e desenvolvimento do sistema Speer A origem do Speer Remonta aos anos 1980, um período em que Tony Blauer, já envolvido com artes marciais e defesa pessoal, começou a questionar a eficácia das técnicas tradicionais em situações de combate real. Ele percebeu que, embora as artes marciais convencionais fossem altamente técnicas e eficientes em um ambiente controlado, muitas vezes falhavam em enfrentar a realidade brutal de confrontos inesperados, onde a adrenalina, o medo e a incerteza desempenham papéis cruciais. Ele começou a estudar o comportamento humano em situações de estresse extremo, especialmente como o corpo responde instintivamente ao perigo. Ele identificou que, quando uma pessoa é surpreendida, há uma resposta automática do corpo para se proteger, conhecida como reflexo de susto. Esse reflexo envolve o levantamento dos braços para proteger a cabeça e o rosto, juntamente com o encolhimento dos ombros e uma postura defensiva geral. Percebendo o potencial desse reflexo natural, ele começou a desenvolver uma metodologia que não apenas aproveitasse essa resposta instintiva, mas que a transformasse em uma defesa ativa e eficaz. Assim nasceu o sistema Speer, uma abordagem de autodefesa que utiliza os reflexos naturais do corpo como a base para técnicas de defesa. O desenvolvimento do Speer foi um processo contínuo de experimentação, teste e refinamento. Tony Blower aplicou conceitos de neurociência, psicologia e biomecânica para criar um sistema que não apenas funcionasse em teoria, mas que pudesse ser aplicado com sucesso em situações reais de combate. Características das técnicas As técnicas são baseadas na reação natural do corpo humano em situações de perigo, transformando reflexos instintivos em uma defesa eficaz. Aqui estão os principais pontos. Reflexo de proteção O Speer se baseia no reflexo natural do corpo de se proteger ao perceber uma ameaça. Isso inclui o levantamento involuntário dos braços e a adoção de uma postura defensiva. O sistema ensina a canalizar essa resposta instintiva em uma ação ofensiva que pode neutralizar a ameaça rapidamente. Conversão do reflexo em ação O treinamento Speer foca em converter o reflexo de proteção em movimentos de defesa e ataque. Por exemplo, quando alguém levanta os braços para se proteger, o Speer ensina a transformar esse movimento em um bloqueio ou até em um ataque, utilizando a energia e o impulso gerados pelo reflexo. Postura Speer A postura Speer é uma posição defensiva que utiliza os braços levantados e as mãos abertas para proteger o rosto e a parte superior do corpo, ao mesmo tempo que permite reagir com rapidez. Essa postura maximiza a capacidade de reação e facilita a transição para ataques ou defesas subsequentes. Movimentos simples e diretos Ao invés de técnicas complexas, o Speer utiliza movimentos simples e diretos que qualquer pessoa pode aprender. Os golpes são rápidos e visam partes vulneráveis do corpo do agressor, como o rosto, pescoço e joelhos, utilizando a menor quantidade de movimento possível para obter o máximo de impacto. A aplicação universal, as técnicas Speer são projetadas para serem usadas em qualquer situação, independentemente do ambiente ou das condições. Elas podem ser aplicadas em espaços apertados, em situações de baixa visibilidade e contra agressores de diferentes tamanhos e habilidades. Baseado na ciência do comportamento, o Speer é fundamentado em uma compreensão profunda de como o corpo e a mente reagem ao estresse. Ele aproveita esses instintos naturais, em vez de tentar treiná-los fora, criando uma abordagem que é intuitiva e rapidamente assimilada. Acessibilidade Uma das principais vantagens do Speer é que ele pode ser aprendido por qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero ou nível de condicionamento físico. Não requer habilidades prévias em artes marciais, o que o torna uma ferramenta poderosa para civis e profissionais de segurança. Resposta rápida e eficiente O Speer permite uma resposta imediata em situações de confronto. Como ele utiliza reações naturais, o tempo entre a percepção da ameaça e a resposta é minimizado, aumentando as chances de neutralizar a ameaça antes que ela cause dano. Versatilidade O sistema pode ser integrado a outras formas de autodefesa e treinamento de combate. Ele é utilizado por forças militares, policiais e civis, o que demonstra sua eficácia em uma ampla gama de cenários. Adaptação contínua O Speer não é um sistema fixo, ele evolui conforme novas pesquisas e feedback de campo são integrados. Isso garante que o sistema permaneça relevante e eficaz, mesmo à medida que as ameaças e as circunstâncias mudam. O sistema Speer se destaca por sua combinação de simplicidade, eficácia e fundamentação científica, proporcionando uma ferramenta poderosa de autodefesa que se adapta a qualquer situação de perigo. O que realmente diferencia o sistema Speer é a sua base no reflexo de proteção humana. Ao contrário de outras artes marciais que requerem anos de treinamento para dominar, o Speer aproveita o que seu corpo já faz naturalmente. Quando você é surpreendido, seu corpo automaticamente adota uma postura de proteção e o Speer transforma essa postura em uma resposta combativa. As técnicas do Speer são diretas e focadas em neutralizar a ameaça rapidamente. Utilizando movimentos simples, mas extremamente eficazes, o Speer é ideal tanto para civis quanto para profissionais de segurança que precisam de uma resposta rápida e eficiente em situações críticas. Onde o sistema Speer é usado? Forças militares O sistema Speer é utilizado por diversas unidades militares ao redor do mundo, incluindo as Forças Especiais dos Estados Unidos, como Delta Force e outras unidades de operações especiais. O sistema é valorizado por sua capacidade de fornecer uma resposta rápida e eficaz em situações de combate corpo a corpo, onde os reflexos naturais são essenciais. Agências de aplicação da lei O Speer é amplamente adotado por policiais e agentes de segurança pública. Unidades SWAT, patrulheiros e outros agentes da lei utilizam o sistema como parte de seu treinamento para lidar com confrontos inesperados e situações de alta tensão. A adaptabilidade do Speer a diferentes cenários e ameaças o torna uma ferramenta vital para esses profissionais. Segurança Privada Empresas de segurança privada e agentes de proteção pessoal também incorporaram o sistema Speer em seus treinamentos. O sistema é particularmente útil em ambientes onde a reação rápida é crítica, como na proteção de dignitários, controle de multidões e segurança de instalações. Autodefesa para civis O Speer também é amplamente ensinado a civis em academias de artes marciais, workshops de autodefesa e seminários especializados. Sua simplicidade e acessibilidade o tornam ideal para pessoas de todas as idades e níveis de habilidade, oferecendo uma forma eficaz de se defender em situações de perigo. O sistema Speer hoje em dia Hoje, o sistema Speer continua a evoluir e a se expandir. Tony Blower, o criador do sistema, ainda está ativo na promoção e desenvolvimento contínuo do Speer, oferecendo treinamentos, cursos online e seminários ao redor do mundo. Ele também trabalha diretamente com instituições militares e policiais para garantir que o sistema seja atualizado e adaptado às necessidades atuais. O Speer é amplamente reconhecido como uma das abordagens mais eficazes e práticas para a autodefesa, especialmente em situações de confronto real onde o tempo de reação é limitado. Ele é ensinado não apenas como uma técnica física, mas também como uma forma de treinar a mente para lidar com o estresse e o medo, transformando essas reações em ferramentas defensivas. Além disso, o sistema Speer tem influenciado outras áreas de treinamento de combate e autodefesa, inspirando novas abordagens que levam em consideração as respostas naturais do corpo humano. A metodologia de Tony Blower se tornou uma referência para instrutores de autodefesa e especialistas em segurança, solidificando o Speer como um sistema que vai além das técnicas tradicionais, oferecendo uma defesa verdadeiramente integrada e baseada na realidade. Com a crescente preocupação com a segurança pessoal em diversas partes do mundo, o sistema Speer continua a ser uma escolha popular para quem busca uma defesa prática, eficaz e fundamentada na ciência. Ele permanece relevante, inovador e respeitado tanto por profissionais quanto por civis que entendem a importância de estar preparado para situações de confronto. Legado e impacto do sistema Speer Desde sua criação nos anos 1980, o sistema Speer transformou a maneira como a autodefesa é abordada, tanto por profissionais de segurança quanto por civis. O grande diferencial do Speer é sua fundamentação no comportamento humano instintivo, algo que torna o sistema acessível e eficaz para qualquer pessoa, independentemente de sua experiência prévia em artes marciais. O legado de Tony Blower, como criador do Speer, vai além da criação de uma técnica de autodefesa. Ele mudou a maneira como muitos enxergam o combate e a proteção pessoal, focando não apenas nas habilidades físicas, mas também na preparação mental e emocional. Essa abordagem holística é uma das razões pelas quais o Speer continua a ser uma ferramenta valiosa em um mundo cada vez mais consciente da importância da segurança pessoal. O sistema Speer no futuro O sistema Speer está em constante evolução, refletindo as mudanças nas ameaças e nas necessidades de autodefesa. Com a contínua pesquisa e desenvolvimento liderados por Tony Blower e sua equipe, o Speer está sempre se adaptando às novas realidades do combate moderno. Cursos e treinamentos são atualizados regularmente para incorporar novas descobertas científicas e feedback de campo, garantindo que o sistema permaneça na vanguarda da autodefesa. À medida que o mundo se torna mais incerto, a demanda por métodos eficazes de autodefesa só aumenta. O sistema Speer está posicionado para continuar sendo uma das principais escolhas para quem busca não apenas sobreviver, mas prosperar em situações de confronto. Seja através de treinamentos presenciais, cursos online ou workshops internacionais, o Speer continuará a capacitar pessoas em todo o mundo a se defenderem e a protegerem aqueles que amam. O impacto do Speer é profundo e duradouro, e sua história é um testemunho do poder da inovação quando se trata de segurança pessoal. Ao transformar reflexos naturais em defesa ativa, Tony Blower criou não apenas um sistema de autodefesa, mas uma nova maneira de pensar sobre proteção, garantindo que o Speer permaneça relevante e influente por muitos anos. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.